Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, é nova aqui no canal. Eu sou Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. No decorrer do mês de março, eu estou trazendo várias dicas, várias sugestões pra Páscoa. Isso mesmo! Pra você fazer e vender. E são peças fáceis de fazer, baratas, com custos baixíssimos e com materiais recicláveis, que é o mais importante. E o nosso meio ambiente agradece! Muito bem! A dica número 5 é essa sacolinha aqui, muito fofinha, minha amiga. Olha, fácil e muito baratinha. Materiais super fáceis de que você tem em casa e muito barato, que é um saquinho, um saquinho normal e EVA. Só isso. Olha que gracinha! Você pode encher de balinhas, de bombons, enfim, chocolate o que você quiser aí e presentear as suas crianças ou até mesmo vender, que esse é o intuito do canal. Não se esqueça! Todos os meus vídeos eu falo isso, porque eu trago peças vendáveis, ok? Muito bem! E se você não é inscrita no canal, por quê? Não é inscrita ainda? Por favor, né, minha amiga? Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like se você já gostou da ideia, porque isso é muito importante pra mim, vai fazer com que o meu canal cresça ainda mais e eu poder trazer toda semana vídeos novos pra você. Terças, quintas e sábados tem vídeo novo no canal, não vai perder, não é? Então, bora lá e se inscreva agora! Então, e outra coisa que eu quero te falar, você que é minha amiga, artesã, artesão e tem dificuldade pra vender seu artesanato, esses problemas acabaram, porque lá no final do vídeo eu vou te dar uma dica aqui, ó, bem legal pra você começar a vender todos os dias o seu artesanato pelo WhatsApp. Isso mesmo, pelo WhatsApp. Eu sei que você tem e o mundo todo acessa o WhatsApp. Então, pra que perder tempo, não é mesmo? Então, vamos aprender dessa sacolinha e eu te espero lá no final do vídeo. Vamos ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo aqui do nosso canal, que é a sacolinha de plástico para Páscoa. Uma lembrancinha bem baratinha, ok? Bom, os materiais vão ser um saquinho de plástico qualquer que vocês tenham aí. Quatro vezes, dez centímetros e meio por dois, para a gente colar no saquinho. E duas alcinhas, vinte centímetros por dois centímetros. E também, um coelhinho, que eu vou deixar aqui o molde, na descrição do vídeo, que é o link do meu blog. Vocês vão lá, acessam, imprime e recorta no EVA, como eu fiz aqui, ok? Nas patinhas, você coloca umas gotinhas, tá vendo, ó? Pra dar um charme. E o narizinho, e também tem lá a cenourinha. Bom, tá aqui o molde, tá vendo? As cenourinhas, as patinhas, tudo lá no meu blog, ok? Vai passar pro EVA e vamos montar. Bom, vamos colocar as orelhinhas, o narizinho, e vamos fazer agora o olhinho, ok? Eu fiz com caneta permanente, mas você pode usar aqueles olhinhos com movimento, você pode cortar no EVA, vocês que vão decidir como fazer, ok? Eu acho mais fácil assim, eu gosto muito. E também vamos riscar a boquinha, que é bem simples, são apenas três risquinhos. E já está pronto o nosso lindo coelhinho. Eu uso pra fazer as gotinhas dos olhos, aquela tintinha Acrilex branca, tá vendo? 3D. É muito boa pra fazer as gotinhas. Mas se você não tiver, pode ser com canetinha, qualquer coisa branquinha aí que você tinta de PVA, Tá? Enfim. Bom, vamos pegar esses quatro pedacinhos e vamos cortar com tesoura de picotar. Mas, minha amiga, se você não tiver, pode fazer retinha também, tá? Isso também é uma sugestão. E eu fiz também nas alcinhas, tá vendo? Se você não tiver, não tem problema. Faça sem a tesoura de picotar. Aqui no canal, eu dou apenas sugestões. Bom, vamos colar agora esses pedacinhos lá no saquinho, tá vendo? Eu usei cola instantânea, tá vendo? Porque a cola quente vai derreter o plástico. Então, vamos usar cola instantânea. Ou cola de silicone fria, tá? Pode ser uma dessas duas. Então, vamos colar bem rentinho ao saquinho, dos dois lados. Tá vendo? E na parte de baixo, a mesma coisa. Dá uma reforçada nas laterais, tá vendo? Pra o saquinho não abrir, não soltar. E vamos fazer em cima e embaixo. Pronto, tá vendo? Agora, vamos colar o nosso famoso coelhinho. Mas, eu vou falar uma coisa pra você, minha amiga. Eu estou dando a sugestão agora pra Páscoa. Mas, esse saquinho, essa sacolinha, você pode usar qualquer tema de lembrancinha de aniversário. É uma super ideia, bem baratinha. E eu tenho certeza que a criançada vai adorar. Bom, já colei todas as pecinhas. Agora, vamos colocar as alças. Aí, você vai medir o tanto que você quiser. Eu medi a olho mesmo, não tem medida, tá vendo? E colei uma do lado da outra, tá vendo? Do outro lado, a mesma coisa. Se você já estiver gostando dessa ideia, minha amiga, deixa um like aqui pra mim, que é muito importante para o canal. Isso vai ajudar o canal a crescer a cada dia. E também, se você não é inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho, pra não perder nenhum vídeo novo. Bom, pra dar mais um charmezinho na nossa sacolinha, eu usei meia pérola pra colocar nas alcinhas. Eu achei que ficou super, ficou super charmosa. Deu um up nessa sacolinha. Tá vendo? Ficou charmosa demais. Bom, já está pronta a nossa sacolinha. Agora, você vai colocar o que você quiser. A minha sugestão são mini ovinhos de Páscoa, bem coloridos, que ficou muito gracinha. Mas você pode colocar balinhas, bombons, enfim. O que você quiser, minha amiga. Espero que você tenha gostado. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Minha amiga, que dica foi essa? Você pode fazer tanto pra Páscoa, mas pra outros temas. Qualquer tema, pra lembrancinha de aniversário. Já pensou baratinho. E eu tenho certeza que a criançada vai amar essa ideia. Você pode fazer com o tema da Minnie, do Mickey, da Pequena Sereia, da Cinderela. Enfim, o tema que você quiser e colocar as lembrancinhas, os docinhos aqui dentro. Não é legal essa ideia? E é barato, minha amiga. Muito barato. Então, não perca mais tempo. Aprenda, que eu já sei que você já assistiu o vídeo. Por isso que você já está aqui. E faça e venda. Muito bem. A dica que eu tenho pra você, artesão e artesã que tem dificuldade pra vender o seu artesanato. É o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp com a Kélia Souza. Ela é experta no assunto. Ela entende tudo de WhatsApp. E ela vai te ensinar o caminho das pedras, minha amiga. Porque isso a gente não aprende de graça, não. Tá? Eu já vou te adiantando que de graça você não aprende. Então, por isso que ela fez, ela criou esse treinamento pra te ensinar todas as dicas. Todos os segredos que tem dentro do nosso WhatsApp que nós não sabemos. Eu fiz esse curso e eu achei ele top, excelente. Aprendi coisas que eu nem imaginava. E eu já estou colocando em prática e também já estou vendendo o meu artesanato, viu? E não só o artesanato. Você pode vender qualquer produto e qualquer serviço com esse passo a passo. É só você seguir a risca que ela vai te ensinar lá. E colocar em prática que você já vai sair vendendo. Tá bom? Bom, agora outra coisa que eu quero falar pra você, minha amiga. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Porque toda terça, quinta e sábados tem vídeo novo aqui. E eu quero que meu canal cresça cada dia mais. E se você gostou dessa dica aqui, deixa aquele like bem maneiro. E deixa seu comentário também que eu vou ficar muito feliz em te responder. Tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho